Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vim gravar pra vocês uma tag chamada Espelho Espelho Meu. Eu vi algumas meninas fazendo aqui no YouTube faz até já um tempinho, aí eu procurei umas tags que o pessoal mais gostou que tinha perguntas mais legais e resolvi gravar essa pra vocês. Muitas meninas estavam perguntando sobre maquiagem aqui no meu canal, que eu passei um tempinho sem postar, né? Mas o meu último vídeo foi dessa maquiagem aqui, tá? Acabei de gravar. Então procura aqui no meu canal e assiste se você gostou dessa minha maquiagem. Foi com produtinhos bem baratos, bem contas e é uma maquiagem bem fácil pra você usar em qualquer ocasião. A tag Espelho Espelho Meu são perguntas sobre mim, coisas a ver no mundo da moda, maquiagem, essas coisas. E também coisas pessoais que eu já vi aqui. Eu não decorei as perguntas, eu vou tentar responder bem rápido pra ficar uma coisa mais dinâmica, tá? Não ficar muito parado o vídeo. Primeira pergunta. Você gosta do seu nome ou mudaria? Eu amo meu nome, Marina, vem do mar, eu acho que combina muito comigo, da cidade onde eu moro, da minha personalidade. Eu gosto muito do meu nome, do meu sobrenome também, acho que combina com o meu nome e nunca queria mudar não, eu gosto muito. Minha mãe escolheu. Gostaria de ser mais velha ou mais nova? A gente fala a verdade, eu gostaria de ser mais nova. Meu pai, ele sempre brinca comigo dizendo que, acho que todo mundo, minhas amigas, todo mundo, falam que eu tenho a idade que eu tenho, mas a minha cabeça ela é mais nova, sabe? Eu acho que eu sou um pouco imatura ainda, eu tenho 22, mas eu me acho tão brincalhona, acho que eu tenho tanta amiga e amigo de 18, 19 anos, que eu acho que essa seria a minha idade aí que eu queria ter, uns 18, 19 anos. E até pra estar começando com tudo isso agora, assim, mais nova e tal, porque a pessoa vai aprendendo mais, né? Mas tudo bem, eu tô me contenta, eu me contento com 22. Você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Eu gosto de ser morena. Eu acho muito lindo o cabelo da minha irmã mais nova. Ela é bem loira, não sei porquê, porque ninguém na minha família é loiro, ninguém, ninguém. Mas ela nasceu loira e ia estar até hoje, já com 13, 14 anos, ela tá loira ainda. E o cabelo dela, eu acho a cor maravilhosa. Então, realmente, o loiro chama mais atenção, é mais bonito, mais iluminado. Mas eu gosto de ser morena também. Tanto faz pra mim, o loiro é morena, eu acho que são as cores que me chamam mais de cabelo. Atenção pra mim. Lógico que o ruivo é lindo também, né? Acho que todas, qualquer uma, eu tava satisfeita com qualquer uma. Acho ruivo, é mulata também, acho lindo. Acho que varia da pessoa. Seu cabelo é natural ou tingido? O meu cabelo daqui pra cá é natural e eu fiz luzes. Na verdade, foi mais uma californiana, né? Não chegou a ser luzes, não chegou a ser do cabelo todo. Foi mais do meio pra baixo. Eu sempre gosto de dar essa iluminada no meu cabelo porque eu gravo muito tutorial de penteado pro Instagram, que é Marina Ferrari G. Então, aparece mais. Os vídeos, eles ficam mais nítidos com o cabelo mais iluminado, tá? Pra você ver o penteado melhor. Apesar que estraga bastante, né, o cabelo. Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Eu gostaria de ser um pouco mais alta. Quando eu era mais nova, eu queria ser muito mais alta porque eu era viciada em vôlei. Então, o meu sonho era ser bem alta pra jogar na seleção brasileira. Eu era muito viciada mesmo. Eu estava o dia todo jogando. E só que eu acabei sendo mais baixinha. Eu também gostava... Sempre gostei de tirar foto. Então, eu pensei também em ser modelo. Mas eu também sempre fui baixinha. Eu tenho 1,62 ou 1,63, eu acho. Mas não me incomoda muito, não, minha altura. Eu queria, acho que ter 1,67 hoje em dia pra ficar na altura, assim... Acho que é a altura ideal. Mas nada contra a minha altura, não, também. É você. É mais menininha ou mais desencanada? Gente, a vida inteira eu fui mais desencanada. Eu nunca fui de me arrumar muito, de passar muita maquiagem. Eu comecei a ficar mais vaidosa quando eu realmente tirei isso como profissão. A maquiagem, ser cabeleireira e tal. Foi a partir daí que eu comecei a me cuidar mais. E também, quando as minhas redes sociais foram crescendo, eu tive que me cuidar mais porque eu gosto de testar coisas de beleza pra poder passar pra vocês. Mas, às vezes, no meu dia a dia, eu acordo, saio sem maquiagem. Pra faculdade, quando eu fazia faculdade, eu ia pra faculdade do jeito que eu acordava. Colocava a roupa mais despojada que eu tinha e ia. Eu não fui... No meu cabelo também, eu dou uma arrumada assim. Mas eu tenho os meus dias que eu sou mais desleixada e tenho os dias que eu sou mais menininha e gosto de me arrumar. Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Short, short. Sempre short. Eu amo short e saia. Eu não gosto de calça. É muito difícil você me ver de calça porque eu acho que fica apertando. Eu não gosto de nada me apertando. As calças que eu mais uso são aquelas by friends que são mais folgadas, mais rasgadas, que eu acho até mais estilosinhas. Mas calça apertada mesmo, era só na faculdade e no colégio. Depois, tchau. Vestido ou saia? Os dois, vestido ou saia, pra mim tanto faz. Eu gosto dos dois. Macacão ou jardineira? Acho que é um macacãozinho, mais folgadinho. Prefere usar sapatilhas e saltos ou tênis e chinelos? Eu prefiro tênis e chinelos, né? Mas algumas ocasiões a gente tem que usar salto. Sapatilha não, sapatilha eu não uso de jeito nenhum porque me machuca. Então eu prefiro o conforto, às vezes, do que só a aparência, né? Salto também, eu uso muito salto plataforma. Que não é nem muito bonito, mas é porque eu acho muito mais confortável. Principalmente quando eu vou pra festa, né? Que eu vou dançar a noite todinha. Então eu prefiro aguentar a noite toda do que depois ter que tirar o salto. Você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos ou roupas e acessórios? Eu compro, acho que, mais maquiagens e cosméticos. Por causa que eu gosto de ficar testando coisa nova. Roupa e acessórios é quando eu tenho mais evento pra ir, festa e tal. Que eu me preocupo com isso. Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? À noite. Praticamente eu só me arrumo pra noite. De manhã, se é do jeito que eu tô, pra academia eu coloco só um corretivozinho. Agora, à noite, que eu vou pra uma festa, que eu quero a maquiagem dura a noite toda, que eu quero realmente me sentir mais bonita, eu faço uma maquiagem bem mais pesada, me arrumo o cabelo, faço tudo. E quando eu gravo o vídeo também, né? Eu tenho que tá arrumadinha. Qual celebridade você gostaria de ser? Ah, eu gosto da Tayla Yala. Eu me identifico muito com ela, o jeito de se vestir, muita gente já me falou que eu lembro a ela, mas eu nem acho, mas eu acho ela maravilhosa. Ela tá fazendo um monte de filme agora, internacional, acho ela uma pessoa muito dedicada. E parece curtir bastante a vida, não tá nem aí pra nada. Eu acho ela muito linda. Se defina em três palavras. É muito difícil a pessoa se definir, né? Vamos lá, vou falar duas boas e uma ruim, né? É a boa. Eu sou uma pessoa divertida, tô sempre pra cima, rindo, animada, tento deixar os outros felizes. Eu nunca tô pra baixo. A ruim. É que eu sou muito desorganizada e bagunceira. Às vezes eu me perco muito em questões, tanto profissionais como pessoais, nessa parte que eu sou muito desleixada. E outra coisa boa, deixa eu ver. Eu acho que eu sou uma pessoa que tem muita força de vontade. E muito dedicada em tudo que eu quero. Se eu tenho um objetivo a seguir, eu me dedico bastante. Tanto em questão de fisicamente, quanto no interior. É questão de saúde, alimentação. Me dedico muito. Pessoal, quando eu quero uma coisa também, eu vou muito atrás. Eu acho que também é uma qualidade. Gente, era pra mim definir três palavras. Eu expliquei mil coisas, né? Tá, tudo bem, mas acabou já. Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi só responder algumas perguntinhas. Meio bestinhas, mas que eu sei que vocês sempre têm curiosidade sobre mim. Vocês adoram vídeo de curiosidades. Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre falo rápido, assim, pro vídeo não ficar muito longo e poder ficar mais dinômico. E é isso. Dê um like se você gostou do meu vídeo. Se inscreva aqui no meu canal. Assiste os outros vídeos. No meu Instagram é MarinaFerrarig. No meu Snapchat, que eu mostro o meu dia todo também, é MarinaFerrarig. Tá? Acompanhe lá. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.